Hum, do you believe in my... Ah, você bateu igual. Uhum. Lembra dela? Lembro. A gente ouve isso aqui e a gente ficou... Isso aqui foi a parte mais assustadora de Resident Evil ever. Sim. O cara grita duas vezes, no mesmo lugar. Pumão de assa. Acho que tem mais bicho aí dentro. Eu acho que eu ouvi um zumbizinho. Eu também. Oh, não! Esse diálogo da Chevy ali, eu nunca tinha ouvido. Ele não tinha morrido. É mentira. Eu posso. Ah, é. Corre, negador. Isso é racismo. Por conta disso aí na África. Por conta disso aí na África. Por conta disso aí na África. Por conta disso aí sensível. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É legal ser tipo, as vezes você botou isso nesses outros capítulos ou não, imagina se ele fosse um nemesis do jogo Ele vai ficar te seguindo até o quinto do inferno Você tá andando de boda e... De repente uuuuuh Deixa eu te partir o cara do ser elétrico, não é mal Não é isso que a gente se eletrica não é mal Você errou mesmo isso aí Eu pensei que fosse o lag do seu equipe Ah, ela não errou de verdade Vamos rir, gente que isso não aconteceu É só pra lembrar que tem pegadinha aí dos soldados Tem um cara andando aqui Se não me engano ele explode, ou ele morre ou não Não, ele morre mesmo Eu tô com uma música de Resident Evil Pratico Ah, ele comentou que ia voltar Ah, eu vi essa batirinha Falo preocupado Eu também tô E tem mais bicho vindo na nossa direção É Você caiu É bug, sabe? É bug, não tem coisa Bom, termino com a bicho aí O próximo dia Ah, tá Então eu dou isso Eu já tenho ali Ah não We're going to dodge A câmera até ficou sem sair franjinha Né? Levou um combo double Nesse pedaço aqui Não, eu nem vi Mano, mano, mano Olha como a minigun fica O que? Você não tinha visto isso da última vez, não? Não, eu só peguei ela Não, eu não foda-se Nossa, eu acho que eu não posso pegar ela Eu tenho vontade de me inventar o cheiro Quer passar alguma coisa? Olha Olha só isso aqui Eu consigo pegar? Ah, eu consigo sim Eu acho que ia segurar certinho A polícia segurar certinho É porque é o Chris Eu que não devia pegar Pronto 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 Ah, você só pegou de graça Só pra ver se eu posso Não é ciência Não é? Não é? A parte do mapa explora Meu Deus É isso aqui? É um molotov isso daqui? É É É, é um molotov Ai Meu Deus, olha aquele rato bugador ali Tadinho Ai, dá aquela montanha Não sei Tem um churrasco de rato ali, tá? Churrasco de rato ali, tá? Churrasco de rato ali, tá? Não sei Senhor Eu não te amo Eu não te amo Ok Tudo 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 Ah boa Eu gehe embora É quebra coelho alenco Ebbing Está vivo ainda por aí Agora ele é um bar Hombo gigante Essa tocha aqui dá o do White並m�? Não! Ai! Não tem como derrubar ela. Oi, moço. Onde você tá? Nossa, tem trovão! Eu dei um lag spikezinho de boa. Tá suave. Ah, eu tô vivo ainda. Aqui a chave. Funness Key. Será que é isso? Se pá. Quem? O que? Oh! Ele voltou! Bom, eu já pulei daí o negócio, então foda-se, tchau. Eu tô muito apaixonada por esse modo, vai. Eu também. Por que é isso aqui que não é um jogo ultimando? Por que Resident Evil 5 não foi assim? Ai! Ah, que bosta! Cede aí. Ou não? Nossa! A gente jogou coitado no cantinho. Tensando que os óleos do zumbi estão bem mais vermelhos tipo do patrón. É porque tá de noite, né? E aqui eles são vermelhos até de dia. A gente tá na África ou na Jamaica? Hum, eu juro que eu não ia botar um e-ball aqui no meu negocio, to preocupado com isso Essas frases extras são uma delicia Começa dai do cu Peraí porra Peraí Poxa, ele não morreu dessa vez? Alô Aí morre aqui que você não percebeu Eu percebi agora O caminhão até opera ele Dá pra ver a cabeça dele sangrando aqui Eu vi A cabecinha ali que tá falando Nem um pouco P, vamo lá Tem uma parede aqui Tem que eu quebrei ela das manias Ah, segue Animação me soltando Não sei A bala só tem aqui Parei de fora de lugar Oi? Parei de fora de lugar Ai 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 Ou não Tá vivo ainda Meu Deus É, deixa ele levantar a mão com o baileado Ele caiu Levou um VSA Sandwich ali No meio No meio É Tem um barco aqui Não tô aqui dessa vez? É ali Tantas, ok Sabe coisa que eu descobri depois que eu vi aquele vídeo que você postou? Eu juro que eu não sabia que tinha como dar zoom com a mira da bazuca Pera, sério? 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 Eu vi você fazendo aquilo e eu fiquei Cara, como é que faz isso? Disappointed Meu Deus, que trouxa Eu sou noob nesse jogo, tá? Nem jogo Resident Evil Não Tá aberto, tá na casa da sua mãe Minha casa, minhas regras Vete Deu revete Tá daqui, caralho? Tá vivo ainda? A gente mexeu com uma matilha Mas cachorro não tem matilha, não é lobo que tem? Não... Sei... Eu sempre achei que matilha fossem lobos É porque tem... É diferente É diferente Ah não, tem gente que... Explosão Tchacabu Ah, tem que parar isso Ah, tá É pra gente fechar o caminho Meu Deus Aí ó Viu? Vamos empurrar eles até o final da fase? Sim É só pra gente fechar o caminho, ó Aí ó, pronto Quero ver se esses putos passaram aqui Eles nem podem, né? Exato Eles nem podem só passar por cima do lixo, né? Que que é aqui? Ai, é barro de ovo Viva, valeu a pena no fim das contas Sim, sim E ninguém morreu Só você Provavelmente levando as queimadoras de quinto, velho Nope Aqui não é versus, tá? Não... Ó Ai Tá bem aí? Ótimo, é só um brother ligatório Ah tá, eu tô ouvindo o teclado aí só Enquanto eu tô no alt tab eu tô preocupado Oi Ah, é verdade Hum... O que que você tá com mais a ver? Feliz Natal? Tem um negócio aqui Tá Dessa vez não dá pra voltar com o treco É... É que eu pensei que agora que a gente passou daqui ligado ia dar pra voltar com o negócio Entendi Ah, ok Pode aqui Já foi usado, ó Por telepatia Claro, claro Adoro como tem um goido já bem aqui Sucesso Bom, aqui não tem nada então a gente já passou esse negócio Tá viva ainda Não tá... Ah, vamos ser pra ela do seu futuro Vai aí Boa Ah, sei que tinha sido o bicho que eu te pegou Sai daí, por favor Não É mesmo assim Aí foi Ó, eu pedi dessa vez, cara Só pode falar que eu tentei te matar Shhh... O que importa é que eu pedi, tá? O que importa é que eu pedi, tá? Quantas vezes eu fiz isso sem... Fazer nada Olha só No outro lado O que eu pedi? Morre O cara não morre nunca não, Jesus Ai Tá erro Viu, foi só pedido que eu não passou O cara levou o stun ali Não deu tempo, a ganância falou mais alto Ah, foi de novo Peraí, boa Ok, ok Fiz ganancioso, toda hora eu vou dar um soco no cara e ele para para pegar dinheiro Ok Eles estão vivos agora Ok, agora não estão É certo que deu uma prega cedo Meu Deus Ai ele pulou Eita Tem um goido aqui Tem que ajudar a bater nele O cara não falou do palhaça O cara não falou do palhaça Vai Ok, eu matei um cara de gordo Morre gordo Morre gordo Tá vivo ainda Segura Meu Deus Tá vivo ainda, segura Meu Deus Eita Essa é a vantagem que você tem ai Não tem mais para combinar É, sobe aqui Ai, tem cuidado com o Kark Não tem espaço Eu não tenho espaço Eu já tenho Ok, o Kark O que quer fazer? Vai Vai Não tem nada O Kark É O Kark O Kark Vai O Kark Tem que ser Não tem nada Já não era muito útil antes Agora ele está mais útil ainda Vai, Crack, mata ele, Crack. Ou não. Cara, mais precisão que o Crack com uma bazuca já. Eu tô mais chocada que você não sabia que dava pra dar uma cara. É, eu não sabia. Se eu sabia, acho que eu esqueci, por ser honesto. Porque eu realmente não lembrava disso. Porque é tipo armas de laneta, todas tem isso. Ah, então. Tem, sério? Todas que tem laneta fazendo isso. As sniper tem isso? Ok, é... se você não estiver sendo sarcástico, eu vou ter muito curioso. Não, eu não tô sendo sarcástico. Disappointed! Você sabe porque eu tô te encarando? Disappointed? É, não só uma cara de desapontada, é uma cara de eu vou explodir você outra vez. Se for o que você tem de burro, você tem de burro. É, parece chiquinha. Você é burro de nascença ou nasceu assim. É claro que ele tá aqui. Esse daí é um cara de serra elétrica flamejante, ó. Porque tá escuro, ele precisava de iluminação. Eu matou dois pássaros com uma pedra só. 3, se você for ver. Estilo, serra elétrica e... Vai tipo B10 intimidador e tem luz. E agora você tá de dia de novo, e aí? Mágico, não tá nem chovendo. Uhum. É o cara de fogo. Será que ele é mais forte? Teoricamente. Eu tenho dois pássaros. Quais são mil ou tem dois? Qual é a impressão? É, tem os oi vermelhos aqui. Que ele tá de noite. Será que você sabe o que seria legal? Aqui? Seria legal no sentido de figuei da puta. Se o cara tivesse botado tipo mais um pra aparecer atrás de você. Ia ser louco. Vem pegar a chave, vem pegar a chave. Ok. É, ele já levantou. Foi bem rápido. Trouxo. Vou matar ele geralmente não levam em nada, então vamos lá. Caramba, que desesperou. Imagina. Eu me pergunto como a cutscene vai estar no modo Nightmare. Uau. Nem em modo Nightmare. Isso aqui é modo Nightmare. Eu esqueço. O que é? O que é? O que é? O que é? Aqui, gente. Ahn... Ué, tem alguma bazuca por aqui? Não vi, não vi. Ué. Que... aleatório? Talvez no próximo capítulo. Até porra. Que foi isso? Sim. Apareceu na minha tela do nada. Eu tenho medo de cornos. Eu não estou fazendo consigo. Cornos ou cornos? Tem alguma de trás? Não. Tem alguma de trás? O que é? O que é? O que é? Eu ia dizendo? Eita foda. Mildos, ele é muito rápido. Meu Deus, corre. Mildos do céu, Berg. O que é engraçado é que eu estava justamente falando. Pensou que seria louco se a cutscene não desse trigger aqui? Eu estava justamente falando. Ah, tem mais bala de bazuca aqui. Eu reparei. Deve ter uma bazuca por aqui. Vamos deitar matar ele. Eita. Morreu? Não, não. O que é engraçado que eu não entendi a pena? Não entendi. Não sei, eu estou com medo. Eu também. Meu Deus, ele está muito rápido! Tem um spray aqui. Nossa, tu... Parece. Parece. Jesus. Meu Deus, isso foi muito estranho. Jesus, que medo. Ah, agora é que ele está indo da trilha, né? Não, mas foi foda. Mas nada do que. Isso foi bizarro, mas foi muito louco nesse tempo. Ai ai. De volta Resident Evil, clássico entediante aqui, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.